É sucesso, é mano DJ Statizar nos homens, se ela dá, nós empurra, se ela dá, nós empurra, se ela dá, nós empurra, só peiada bruta, se ela dá, nós empurra, se ela dá, nós empurra, se ela dá, nós empurra, só peiada bruta Pau nelas, 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 tô com o sonho de comer todas as catedras da favela, tô com o sonho de... Eu vou comer, eu vou comer É pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas Tô com o sonho de comer todas as catandras da favela, tô com o sonho de... Eu vou comer, eu vou comer Toca na batida, ó de ouro, ó de ouro Ninguém é obrigado a ser fã do que É sucesso, é mano, DJ É sucesso, é mano, DJ No quarto o bavo sinistro te mostra como é que é Que os homens na putaria, dá pisa nas mulher No quarto o bavo sinistro ela expula, show o monte Que as mulheres na putaria, dá pisa nos homens Se ela dá, nós empurra, se ela dá Nós empurra, se ela dá, nós empurra Só piada bruta, se ela dá Pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas Tô com o sonho de comer todas as catandras da favela Tô com o sonho de... Eu vou comer, eu vou comer É pau nelas, pau nelas, pau nelas, pau nelas Tô com o sonho de comer todas as catandras da favela Tô com o sonho de... Eu vou comer, eu vou comer Yo, 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 yo Tô com o sonho de comer toda as catandras da favela